E aí, meninas lindas, minhas bonecas, meus brilhantes lindos, deixa eu passar um... Essa aqui não é batom, isso aqui é um hidratante para a boquinha de baducia não ressecar na hora do veneno. É desse jeito. Gente, olha a minha posição. Olha o edredom, olha o edredom. O edredom grosso, gostoso, gente. Tá frio, esfriou tanto. E dizem que agora no final de semana, né, vai tá frio, 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 que vocês não imaginam. É, pô, muito bem. Vamos lá, Sofocas? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira não é dia de ninguém dormir cedo. Vocês sabem que sexta-feira é dia de festa. Deixa eu pegar aqui minha bolsinha de água quente, botar aqui nas perninhas de madu. Pra esquentar, tá aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, não achar que é outra coisa, ó. Isso aqui tá bem quentinha. Então, eu boto aqui embaixo das cobertas pra esquentar. Esquentou tudo. Pense, 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 né? Então, soube eu por bocas mais venenosas do que a minha que a tal lá que recebeu nudes do seu gélio. Gente, agora vamos conversar, né? Vocês já pensou no nudes do gélio? Ele pelado, assim, de lado, com aquela barriga, as canelinhas finas, com atossicando até, uma linguiça atossicando e pendurada. Gente, gente, eu fico pensando na marmota. Eu fico pensando na marmota. Pensem comigo pra ver se eu tô pensando besteira, né? E o áudio? O áudio eu não vou poder botar, minha gente. É muito imoral. É muito imoral. É imoral demais. Olha, eu fiquei com vergonha de eu mesma ouvir. Sabe? Agora, dizem também que a tal da fulana... Gente, a fulana... Não, eu vou me sentar. Eu vou me sentar pra poder conversar com vocês. É direito. Deixa eu baixar aqui o negócio, botar mais pra cá. Pra vocês olharem a minha cara direito. Porque eu gosto é assim, de mostrar a cara. Nada de, né? Diz que é a tal da Ivanildo, é Ivanilda? Acho que é Ivanilda. A fulana lá. Diz que passa o rodo em tudo. São Paulo é pequeno pra tal. Essa é prima da Valmira. É prima da Valmira. Aí eu digo pra vocês. Onde é que tá o respeito, né? Pela família. Onde é que tá o respeito pela dona Maria e pelo esposo dela, que já são duas pessoas de idade, né? Não existe respeito. Daí eu fico pensando. Como é que um homem manda uns áudios daquele pra uma tia Tina. Vocês sabem o que é a tia Tina? Aqui no sul, tia Tina é uma mulher que não vale nada. É uma mulher que não serve pra nada. É uma mulher que vive pensando só fazer maldade. Só matraquinando contra os outros. É esse tipo. Né? Não estou querendo defender o Gélio. Porque existem outras coisas dele. Né? O mau caratismo. A falta de respeito com a mulher. Quer pular galho? Quer fazer aí sacanagem? Faça longe. Meter a família no meio. Sabendo que é prima. Sabendo que é sangue do mesmo sangue. Né? Diz que ela já tentou. Com outras pessoas da família. Com outras pessoas da família, sim. Né? Inclusive a bicha. Né? Sim. Pra se meter com o Gélio tem que ser mais ou menos isso. Não estou menosprezando a Valmira. Até pelo contrário. Se eu estivesse no lugar de Valmira, eu dava ali um pé na bunda pra ele ir parar longe. Ele que fosse correr atrás de um cardiologista, né? Pra se tratar. Ele que fosse atrás do INSS. O originário nunca pagou INSS. Quer se encostar. Quer dizer, já vive encostado na Valmira. Né? E te digo mais, ô Valmira. Conselho aqui. De Madu. Né? Se tu não botar esse teu filho pra fazer alguma coisa na vida. Amanhã ou depois ele tá fazendo a mesma coisa. Porque a fruta não cai longe do pé. A fruta nunca cai longe do pé. Viu? A pessoa que se cria na malandragem, na preguiça. A pessoa que não ocupa a cabeça com um serviço, com uma coisa boa. Acaba nessa porcaria que tu tem dentro da tua casa. Né? Desculpe. Mas essa é a verdade. Né? Que a sua prima não vale nada. Não presta. Porque eu já... Eu já... Porque a senhora... As informações vêm. As informações vêm. Disseram-me. Ele não vale nada. Ele é um canalha. Mas ela também passa... Olha. Passa rodo nos motoristas. Lá de São Paulo. Já passou rodo em todo mundo. Bom, pra melhor dizer a vocês. A bicha... A bicha é tão ruim. A bicha é tão condenada. Que até o cartão da mãe dela pegou pra fazer compra. E deixou a coitada da véia pelada. Lisa. Sem dinheiro. Briga com tudo quanto é irmão. Com tudo quanto é irmão. Briga com todo mundo. É intrigada com todo mundo. E o coitado do marido? Cordo. Cordo manso. O marido é cordo. Ainda sai pra trabalhar de madrugada. Sai pra trabalhar de madrugada. Volta de noite. Quando ele volta... Olha. Nem sei como é que passa na porta de tanto gaia. De tanta gaia que tem o coitado. A cada um tem o que merece. Né? É... Ela lá com as gaia dela. Ela é a coitada da Valmira também. Né, Valmira? Vamos e venhamos. Vamos e venhamos. Então, um conselho. É... Bote esse seu filho aí, casado. Né? Daqui a pouco tá sendo pai de família. Bote num serviço. Bote pra trabalhar. Tá aí, ó. O Gabriel e a Rubinha não foram pra Maceió trabalhar? Desistiram do canal pra ir trabalhar? Por que que a morena, que é uma menina nova, né? Gosta de luxo, né? Por que que não vai trabalhar? Ela é inteligente. Ela é muito inteligente. Né? Até ela comanda o cartão. Quem passa o Pix nas compras é ela. Daqui a pouco... Daqui a pouco... Vocês não vão ver nem a cor do dinheiro. Pense bem nisso. Acorda, Valmira. Acorda. Acorda. Aí depois... Vem com a cara da fome e a boca de me dê. Pedir pros inscritos ajudar a fazer a casa. Né? Eu nem sei o que falar. Agora com esse chame aí... Quer dizer... Tem o João Paulo pra trabalhar. Tem o teu marido pra trabalhar. Tu já mata-te trabalho... Tendo que... Cuidar da tua mãe, do teu pai. De todo mundo. Aí eu pergunto. Aquele teu irmão que teve um AVC. Ele podia ir no INSS se encostar, se aposentar. Porque ele sim é doente. Ele tem problema. O marido tem o quê? O gélio tem o quê? Tempo pra mandar nudes. É um fio da mãe. Bárbara. Horroroso. Horroroso. Pense. Aí Maduzinha fala. Maduzinha é ruim. Maduzinha quer saber de tudo. Maduzinha inventa. Gente do céu, pra mim... Chegar. Inventar uma história dessa. Uma história cabeluda. Não, aí eu quero ver o... Porque o João Paulo levou ele pra Garanhuns. O Papis. Aí eu quero ver a história que João Paulo vai dizer do que o médico falou. Porque, dependendo... Eu vou ter que falar com alguém de Garanhuns. Eu vou ter que falar com alguém desta cidade. Porque um perito deixar passar uma pessoa que não tem nada pra se aposentar. Pra se encostar no INSS. É... Pelo amor de Gadá. É... Pelo amor de Gadá. Vixe. Valha. Valha, meu Deus. Olha... Vamos falar do Ilha Oliveira. É... Como eu falei ontem... Vou falar hoje de novo. Eu falei ontem que são doze padrinhos. Mas já tem gente aí que me diz que... Que tem até dez padrinhos de cada lado. Pra que se exagero, minha gente? Porque isso aí... É pra ganhar presente. Aí eu pergunto... Será que vai pensar... Em fazer uma festa bonita... Pra apresentar... É... Pra apresentar... Pros convidados? Ou será que vai ser galinha capoeira? É... Feijão tropeiro. Uh... Minha Nossa Senhora. Carne de poico. Será que vão matar os poiquinhos? Tudinho. Pra fazer churrasco. Porque... Olha... O Lu... Você que tem a cabeça... É... Melhor, mais centrada. É mais inteligente. Porque... O William não tem inteligência nenhuma. O William não tem inteligência nenhuma. Nenhuma, minha gente. Então, você, Lu... Que é mais inteligente... Contrate um buffet. Buffet. Sabe? Aí você não vai ter trabalho com nada. O buffet vai fazer organização... Dos doces, dos salgados, do bolo, da festa. Você não vai ter... A única coisa que você vai ter que fazer... É pagar. É pagar pra não ter trabalho. Quer fazer uma coisa que preste? Então, faça. Mas não faça marmota, não. Que nem aquele... Casamento lá do JP. Um monte de mulher... Tudo fazendo galinha capoeira... Pra festa de casamento. Tudo cozinhando umas galinhas o dia todo. Ave Maria... Deu-me livre. Olha... Aí eu digo também... Será que ele vai ter sorte, minha gente... De ganhar presente bom? Porque assim... Lá é o seguinte... É... Tapaué... É... Jogo de banheiro... Toalha... Tem uma aí que manda toalha pra todo mundo... Pra todo mundo... É... Com o nome bordado, né? Perfume da Natura... Creme... Eu acho que... A Aquelinha... A Kelly é a mãe da... Da Vânia dos Salgados, né? É... Eu acho que a Kelly até hoje... Ela já tem 17... Vai fazer 17 anos... É 17... Então... Eu acho que até hoje... Ela tem creme... Meu Deus do céu... Hidratante pro corpo da Natura... Olha... Eu acho que eu vou... Vou encomendar... É... Uma colega minha lá... É... Pra ser vendedora da Natura... Pra gente rachar... A comissão... Porque, olha... Eu vou te dizer aqui uma coisa... O que se vende de Natura... Todo mundo é... É... Tem... Tem algum aniversário... É... Creme... É caixa de sabonete... Tu não vê assim um perfume bom... Se um perfume caro da Natura... Não... É creme corporal e sabonete... É o mais barato... Ave Maria... Ave Maria... Minha nossa senhora... Vão, vão... Começou um... Um vídeo na quarta-feira... Né... Hoje ainda estava no mesmo vídeo... Isto que ainda não mostrou o enxoval... Mas o enxoval está naquele mesmo vídeo... Olha... Quatro... Vai ser a parte quatro... Mostrando o enxoval... Diz que não comprou fralda... Porque só tinha... Gente... Um baita do mercado daquele... Ia ter só fralda G... Desse... Né... Aí o... Ela... Né... Deram... Depois vamos comprar o belo... Disse... Não tem pressa... Bem feito... Deu nos dedos... Deu nos dedos... Gente... O que vocês acharam... Do sorriso... Da... Valmira... Né... A Valmira ficou... Bonitinha... Mas eu vou dizer uma coisa... Viu Valmira... Me escute... Esta dentadura aí... Inferior... Minha filha... Você vai comer o pão... Que o diabo amassou... Porque olha... Passe ao acostumar... Minha filha... Tem que ter fibra... Tem que aguentar... Porque olha... Não é... Não é fácil... Não é fácil... Minha filha do céu... É um calo aqui... É um calo acolá... É... Olha isso... Que se a bicha não se rebolhar... Todo dia dentro da boca... Mulher... Você vai morder a dentadura... Já sai... Já sai grudado... Na... Barbaridade... Nunca mais você vai poder roer um osso... Senão a dentadura vem junto... Ficou muito bonito... Muito bem feito... E é isso aí... Minha gente... É... Vocês acham que eu estou achando... Encher no linguiça? É... Vão em outros canais aí... Que vocês vão saber realmente... O que é... Encher linguiça... Né? Encher linguiça não é comigo não... Eu só dou pano pra manga... Tchau gente... Fui... Boa sexta-feira... Boa noite... Até amanhã... Se Deus quiser... Amanhã eu volto... Ah... Não esqueçam... Pessoal de Raia e Isabel... Arranjem um psiquiatra... Pro... Romero das Artes... Gente... Ele está precisando de ajuda... Soube que ele botou a pipa ou queira fora... Porque ele não sabe... Nem como é que usa aquilo... Pense... Pense... É isso aí... Fui...